Seu José, a CIPA iniciando o mês de abril com ações voltadas a beneficiar a pessoa mais humilde. O senhor pode falar para a gente a respeito desse projeto que a entidade está lançando, que é a CIPA Contra a Fome? Essa é uma ação muito louvável, iniciativa da nossa diretoria, que entendendo esse momento de dificuldade para os empresários, mas também para aquelas famílias mais humildes, para aquele trabalhador que perdeu seu emprego em decorrência dessa crise gerada pela pandemia, a diretoria da CIPA, com o apoio de todos os nossos associados e da classe empresarial de modo geral, lançou essa campanha, a CIPA Contra a Fome, exatamente para levar o alimento a mesas dessas famílias que eu mencionei. Seu José, o senhor pode explicar para a gente como vai funcionar esse projeto, essa arrecadação de alimento, como a pessoa também pode participar e estar contribuindo com esse projeto? Nós temos a parceria do cartão Volus, que vai permitir que a doação possa ser feita mediante a aquisição desse cartão, diretamente com a Volus, mas nós temos também a opção do depósito numa conta da CIPA, que vai aparecer aqui no vídeo, e além da terceira opção, que é a entrega da cesta diretamente à CIPA, que uma vez por mês, começando desse mês de abril, nós estaremos fazendo a distribuição para as famílias selecionadas. Seu José, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e mais pessoas que queiram contribuir, tem algum canal de comunicação, algum meio telefônico, a pessoa pode entrar em contato e estará... Até assim, se tem alguém para buscar também esse alimento, essa contribuição? Sim, a CIPA dispõe de uma estrutura, de uma equipe, tanto para recepcionar a cesta, como para buscá-las, no caso do doador assim preferido. E o nosso telefone de contato é o 63-3215-5577, que é o canal direto com a CIPA, além do nosso portal, onde estarão disponibilizadas todas as informações sobre essa campanha. Falamos com o presidente da CIPA, Seu José Madeira, que está encabeçando essa campanha que é para levar essa ajuda às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social que foram atingidas pela crise da Covid-19. E aí Legenda Adriana Zanotto